Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a explicação da atividade avaliativa de geografia, certo? Procure ficar no local bem tranquilo, pegue o lápis, borracha, todo o material de vocês. Acho que todo mundo já deve estar com atividade imprimida, não é isso? Eu vou colocar aqui para vocês. Só um instante. Atividade avaliativa de geografia. Professora, segundo ano A, Nádia, segundo ano B, Luciane, segundo ano C, Tâmara. É muito importante vocês colocarem o nome de vocês, o nome do professor, a data, certo? Se não souber o número, não tem problema, certo? Depois a gente coloca. Primeira questão. Sua história de vida começou antes mesmo de você nascer. Observe as imagens e faça o que se pede. Então, temos quatro imagens aqui, certo? Letra A, numere as etapas de acordo com a ordem que ocorreram esses fatos na história do menino. Então, o que foi primeiro, certo? Então, você vai numerar, ok? B, a história do menino começou quando? Ele ainda estava na barriga da mãe ou ele nasceu? Então, você verifica e marca com um X. Letra C, circule a imagem que representa a sua etapa de vida atual. Então, dessas quatro imagens, qual é a sua etapa atual que você está vivendo hoje? Certo? Você é uma criança? Você é maiorzinho? Você está na barriga da sua mãe? Então, circula a imagem que representa a sua vida atual. Dois, pinte os quadros que demonstram atitudes corretas para que as famílias convivam bem. Amor, briga, respeito, colaborar. Então, você vai o quê? Pintar a atitude correta, certo? Terceira questão. Siga as dicas e relacione a primeira coluna com a segunda. Na primeira coluna, nós temos número 1, a escola. Número 2, a família. E número 3, vizinho. Na segunda coluna, vocês vão ter respeitar os colegas e funcionários. Está ligado ao quê? A escola, a família ou o vizinho. Vê o número e coloca aqui, certo? Morar próximo a você. Está ligado aqui? A escola, família ou vizinho. Marca aqui. Para conviver bem, todos devem colaborar com as tarefas de cargo. Está relacionado aqui a escola, a família ou o vizinho. Preste atenção. Quarta questão. Identifique com a letra O os objetos fotografados em visão oblíqua. E com a letra V, os objetos fotografados com a visão vértice. Lembrando o quê? Que a visão vértice é a de cima. E a oblíqua? Ela vê o quê? Ela vê de cima e de lado. Certo? Próxima questão. Quinta questão. A família é o primeiro e um dos mais importantes grupos aos quais as pessoas pertencem. Complete as frases utilizando as palavras do quadro. Então, nós temos algumas palavras como mãe, filhos, proteção, família, cuidado e muita. Letra A. Todos têm direito a uma... Aí vocês vão ver aqui o que dá certo aqui, para completar essa frase. Têm direito a uma mãe, filho, proteção, família, cuidados ou muita. Letra B. Algumas famílias são formadas por gente. Formadas por mãe, filho, proteção, família, cuidados ou muita. Letra C. Outras são formadas por I. Então, você vai botar o quê? Mãe, filhos, proteção, família, cuidados ou muita. Letra D. Ao ficar sem família, a criança pode ficar sem... Sem o quê? Mãe, filho, proteção, família, cuidados ou muita. I. Então, você vai verificar as palavras que se encaixam aqui, para completar a frase. Uma diquinha, certo? Quando vocês forem marcando as palavras, utilizando, ou você risca, ou faz um círculo, que você já sabe as que você utilizou. Certo? Sexta questão. Observe a posição da mesa de Carlos. Carlos está aqui, no centro. Mateus, João, Carolina e Ana. Localize quem está. À frente de Carlos. Você vem e coloca o nome da pessoa. À esquerda de Carlos. Coloca o nome aqui. À direita de Carlos. Aí, coloca aqui, certo? Vamos para a próxima questão. Sétima questão. As regras existem para garantir a boa convivência em grupo. Pinte os quadrinhos que simbolizam o bom convívio. Então, vamos verificar o que é bom para o convívio da gente. Aí, você vai e pinta, certo? Cumprimentar as pessoas quando chegam a um lugar. Interromper as pessoas quando estão falando. Organizar seus próprios brinquedos. Respeitar as pessoas. Sair sem se despedir. Ouvir quando a professora está falando. Falar um de cada vez. Então, observa e pinta, certo? A boa convivência em grupo. Oitava questão. Leia o poema abaixo. Ele mostra como as pessoas são diferentes. Diversidade. Um é ligeiro. O outro é mais lento. Um é branquero. Outro, sardento. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Cabelo crespo. Cabelo liso. Dente de leite. Dente siso. Tatiana Belin. Vamos observar aqui as questões que vão ser relativa ao texto. De acordo com as frases do poema, relacione. Um, para características físicas. E dois, para o jeito de ser. Características físicas é o quê? É a qualidade externa da pessoa, certo? O jeito de ser cada um tem o seu jeitinho. Um é ligeiro. Cabelo, liso. Um é branquero. Outro é mais lento. Um fala branda. Outro, sardento. Então, vão verificar e marcar um para características físicas e outro jeito de ser. Décima questão. Observe as imagens. Certo? Temos quatro imagens aqui. Escreva o nome dos tipos das moradias das imagens que você observou. Então, você vai observar as imagens e dizer quais os tipos de moradia. De acordo com o que a gente estudou, certo? Pronto, gente. Certo. Pronto. Essa foi a nossa atividade avaliativa. Espero que vocês estudem. Certo? Façam uma boa prova. Certo? Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.